Quebro vários pescoços em RV Mas aquele tremor da vida se esvaindo dos olhos Uh, nenhum holograma imita Continua com a boca aberta, ela dá um ótimo alvo Você acha mesmo que essa coisa primitiva vai conseguir me ferir? Isso vai ser divertido Ele tá perto demais, não vai... Não tá fazendo efeito Eu preciso sair daqui Talvez se eu conseguir derrubar o processador Preciso usar o console pra fazê-lo cair mais Agora é só acertar as partes que seguram essa coisa Pronto então Isso não vai ajudar você Peraí o golpe de nada Hora de praticar isso O que tá afrontado? Isso, boa Pelo menos pedi perto Agora sim Banda, acertou Não nessa coisa Segue Pega-me de brincadeira 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 Não Destruir essa coisa não vai ajudar, garota Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Seguram a haste. Ainda tem mais duas conexões na haste. Lute comigo! Não com a máquina! Você precisa de um chão. Eu vou fazer um chão. Só mais uma! Isso aí era pra ser uma arma? Se essa coisa aí cair, vai acabar te matando! Melhor que deixar a diversão só pra você!